Bom dia, meus amores. Bom dia aí com a turminha da Sussu. Vocês que seguem a turminha, eu só agradeço de coração, tá? Estamos fazendo vídeos maravilhosos para os nossos seguidores. Que hoje seja um dia cheio de realizações para todos nós, meus amores. Um ótimo trabalho, um ótimo final de semana, que hoje já é sexta-feira. Graças ao meu bom Deus, mais uma semana que chega ao fim. Na sexta, lógico, né? A sexta chegou, né? E a gente está aqui firme e forte, né? E eu sempre estou mandando aí meu vídeo para vocês do Salmo 91. Eu gostaria que vocês ouvissem, compartilhassem. É tão bom ouvir o Salmo 91, né, meus amores? É isso aí, faz bem para a alma, faz bem para o nosso dia a dia, faz bem para a nossa casa, para a nossa família. Escutem o Salmo 91, que a Sussu vai mandar daqui a pouquinho. Quase todos os dias eu estou mandando, né? Um vídeo com o Salmo 91, que eu acho maravilhoso. E quero compartilhar com vocês esse Salmo, tá bom? Então, meus amores, vocês já estão aí preparando o seu cafezinho, preparando a criançada. É assim que é aqui em casa. Estamos já preparando as crianças para deixar pronto para ir para a escolinha. E creio que vocês também sejam assim, né? Tem que acordar cedinho para dar conta do recado, né, meus amores? Deixar as crianças na escola, na creche. E assim vai o nosso dia a dia aí de trabalho, né? E a queimada aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, continua aí, meus amores. Deixando a gente gripado, já estou querendo ficar gripada por causa da fumaça, né? Aí esfria, esquenta e fica assim, né? Nós vamos pedir a Deus que acalme essa queimada por causa do nosso Pantanal aí, dos nossos animais. E por conta de nossa saúde, né, meus amores? Que precisamos nos cuidar muito, né? E tem muitas pessoas doentes, né, com problema de respiração, bronquite, né? Ataca muito essas coisas por causa da queimada, né? E que Papai do Céu olhe todos os corumbaenses aqui e outras pessoas que moram ao redor, né? Outras cidades, não só aqui, né? Mas aqui foi devastado o nosso Pantanal. E estamos pedindo, né, pra Papai do Céu nos ajudar, né, a amenizar essa queimada. E ouçam aí o Salmo 91 e tenham um ótimo, maravilhoso, cheio de realizações, dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia com a turminha da Sussu, né? Minha equipe manda aquele bom dia pra vocês. Tamo junto. Beijo do meu tamanho e dedo no like. Aqui.